E aí galera, beleza? Estou aqui com um vídeo de Minecraft Eu vou fazer certas coisas novamente, tá? Que eu pretendo mudar Eu não vou mais jogar naquele mundo, beleza? Que eu tinha aquela casa de pedra Porque eu pretendo melhorar aquela casa, tá gente? Então vamos pegar a madeira, o básico, né? Seis, vamos abrir o inventário Aqui Vamos fazer aqui 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 E mais espada Praticamente agora está tudo feito, né? Por enquanto Já vou pegar carne aqui, né? Me digam aí nos comentários Tipo, eu quero fazer alguma casa de padeira ou de pedra Porque nesse episódio aí eu não vou estar fazendo casas por enquanto, né? Eu vou estar pelo menos tentando Minerar É, é o barco Caralho Puta Eu até não acho nenhuma... Aqui, ó Cana Beleza? Aqui tem mais... Vou sair dessa parte aqui Porque não tem nada Quem me ajuda Vai pra lá Deixa eu pegar essas pedras aqui Puta que velha Puta que velha Vou ter que pegar o cabo ali, tá, galera? Pegando o cabo Pegando o cabo Então, pegando o cabo Tá, gente Vou conectar Só pra não estrovar A ver Pra vocês verem aqui Já botei Foi mal pelo barulho aí, tá? E eu de ganhar aqui Passa muito o carro Peguei esses negócio aí Que é churro Esse daqui, ó Vai pra fora, migueira E eu de mais Coraca Novamente, desculpa, né? Porque no mínimo vocês devem ter escutado isso. Alá, os vileiros! Já pensei que era a Calfe aqui, apertei bolinha pra se agachar. Tirar o ar e tirar aqui. Se vocês querem a participação do Gabriel aqui, porque ele participou do meu outro vídeo ali, escrevam aí nos comentários, tá? Ainda bem que tem essa cadinha. Ferro. Nada de mais, que droga. Ainda bem que aqui tem... Gachos. Oh, não tem plantação. Que droga, tá louco pra roubar umas coisas aqui. Ah, gente, que eu saio, eu vou começar a fazer minha casa, tá? Beleza? Oh, tá foco aqui. Ah, meu controle parou. Gente. Espera aí, tô arrumando, tá? Arrumei. Não, eu não consegui ainda. Puta merda. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Que porra. Ah, agora eu consegui. Deu. Lá vai vir um homem gostar de a gente. Vai fazer um barulho da porra. Ai, menino bacana. Porra. Onde é que eu faço minha casa? Ah, eu vou fazer aqui, ó. Ah, eu vou começar a fazer agora. Ah, eu vou começar a fazer agora. Vou abrir aqui, né? Ah, eu vou começar a fazer agora. Gente, eu vou terminar por aqui. No próximo episódio que vai sair daqui a pouco, né? Depois que eu postar esse vídeo aí. Eu vou estar continuando essa parte, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Bora despedir, dá um like. Tá bom? E se inscreva no meu canal se você gostou. Vê os episódios anteriores, né? Não do main, mas tem de caixa também. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente. Fui.